O dia em que parti você chorou, quase morreu Jurou que seu amor era só meu, era só meu Acreditem no que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou De uma mera ilusão Porque estou sentindo que você Já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você Falou E agora você me desiludiu Me enganou No dia em que eu voltar você verá Enquanto eu sofri E de arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Então Assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Então Assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão E meu perdão Não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão Não vou lhe dar Agora que eu já vi o quanto é espalça Vou dizer na sua cara O que eu penso de ti Ontem estou da malícia Da serpente E eu devia estar doente Quando me apaixonei com ti Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deixe um risco Por tão profundo Que por nada nesse mundo Poderais ficar aqui Agora Por favor Vem se te manca Dá no pé Vem se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Sai de mim E também Não sobrou nada pra ti Sai de mim, por favor, que eu não quero o Seu amor. Eu não quero sofrer mais, e por favor, me deixe em paz. Sai de mim, me deixe em paz. Sai de mim, me deixe em paz. Quiseram fazer tanta coisa, disseram até que eu não iria ficar. Quiseram mudar o meu jeito, mas eu tive peito pra continuar. Existe muita gente triste, é por isso que seja maldade também. Eu sei que quiseram fazer e me arrepender de gostar de alguém. Mas não importa o que fazem, eu não ligo. Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo. Agora eu só falo o que acho que está com a razão. Não importa o que os outros falam, não importa não. Não importa o que você possa fazer, eu não quero sofrer mais. Mas não importa o que fazem, eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não importa o que os outros falam, não importa não Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar E aí E aí E aí Amor tem que ser amor e não promessa Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e de conversa Amor tem que ser amor e não promessa Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessa Amor tem que ser amor e não promessa que te conversa, eu que já amei e sei amar, não é você que vai conseguir me enganar. Amor tem que ser amor e não promessa, chega de você que te conversa, eu que já amei e sei amar, não é você que vai conseguir me enganar. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já não sei de viver inútil, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços tatuês com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém, mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar e que a chance disse que você perdeu, nunca mais vou me dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao ar, para você confesso, iguais aquelas não mais ouvirais. E amanhã, sei que essa canção você ouvirá num rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. Então você verá o valor que tem o amor. E muito vai chorar ao lembrar o que passou. Essa é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver inútil, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços tatuês com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Tchau, por favor. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.